BOAS BATTLES EM KAGE UNIVERSE BOA SORTE OLHA SÓ O GOZILLA GIGANTE DE NATAL CARA OLHA ISSO CARA TÃO SERO MUITO ATINGIDO MAS NÃO FAZ NEM CÓCEGA NÃO FAZ NEM CÓCEGA SENHORES PODE BATER PODE BATER SENHORES VAMBORA GODZILLA MAI NU ZONE BOSS BATTLE HA 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 É SÓ ISSO QUE VOCÊS TEM? SÓ ISSO? CONTO MEU GODZILLA MAI NU ZONE QUAL É GALERA QUAL É QUERO MAIS QUERO MAIS BATE NO MAI NU ZONE GALERA BORA DERRUBA ESSE GOZILLA AÍ OLHA ISSO CARA TEM UM MONTE DE DESTOROIA TENTANDO DERRUBAR O MEU MAI NU ZONE TEM UM MONTE DE GOZILLA 221 UM MONTE DE ARGO MUITAS PESSOAS TÃO TENTANDO DERRUBAR O MEU GOZILLA MAI NU ZONE GIGANTE DE NATAL MAS NGUÉM VAI CONSEGUIR CARA EU SOU IMORTAL HA 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 MAI NU ZONE MORREU NÃO TÔ AQUI EMBAIXO SENHORES SÓ TÔ PEQUEIRO CADÊ? NÃO CONSEGUEM ATINGIR O FERA? EU SOU DEUS GODZILLA BOOM HA 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 E AÊ GODZILLA TUDO BEM? NOSSA CARA TEM MUITA GENTE TENTANDO ATINGIR O MEU GOZILLA MAI NU ZONE DEUS CARA VAMO BRINGA COMIGO SE NÃO É BOM O SUXICIENTE? QUEM VAI CONSEGUIR LEVAR O MELHOR CAIJU PARA CASA E DERROTAR O GRANDE GOZILLA MAI NU ZONE BOSS NOSSA OLHA ISSO EU TÔ PARADO NO MEIO DOS BAPO ATÔMICOS EU TÔ PARADO NO MEIO DOS BAPO ATÔMICOS CARA OS CARA TÃO MUITO TENTANDO ME DETONAR NÃO DÁ NÃO VAI NEM COCEGA AÊ AGORA SIM TÔ DERROTÁVEL 80 MIL DE VIDA VAMBORA HA 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 MEU DEUS QUE ISSO CARA NOSSA CARA EU DERROTEI TODO MUNDO OLHA ISSO EU TÔ DEIXANDO A GALERA TENTAR ME DERROTAR ESSE DAQUI É O BOSS GODZILLA 221 GIGANTE O OUTO ERA MAI NU ZONE GIGANTE CARA OLHA ISSO QUE DA ORA CARA MEU ESSE AQUI É MUITO ESPECIAL DE NATAL E GALERA Ó SE EU TIVER NO DE BASE Ó TUM TUM JÁ ERA EU LEVO USTRAIS CADÊ 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 VAMOS LÁ TERRA OCA QUE TAL MEU DEUS DO CÉU A BAROLANTE ALI EMBAIXO NOSSA CARA JÁ TO COM METADE DA VIDA E AÍ QUEM SERÁ QUE VAI ME DERROTAR E LEVAR O GRANDE O GRANDE PRÊMIO PRA CASA QUARENTA PONTOS 40.000 PONTOS DE VIDA VAMOS SENHORES QUEM VAI DERROTAR O GRANDE PRÊMIO PRA CASA QUEM DE VOCÊS VAI LEVAR O GRANDE PRÊMIO PRA CASA VAMOS 20.000 PONTOS DE VIDA SÓ APENAS 20.000 PONTOS DE VIDA VAMOS LÁ CARA TÔ FICENDO MALUCO JÁ OLHA ISSO CARA 10.000 PONTOS DE VIDA TÁ CAINDO 3,2,1 CAIU ESTA DAQUI É A SEGUNDA RODADA DO GOZILLA MINUS O GIGANTE E ESSE DAQUI É O NOSSO BOSS NATALINO BOM ESPERO QUE VOCÊS CONSIGAM DERROTAR ELE HA 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 BOA SORTE QUEM CONSIGUE DERROTAR LEVARÁ O GRANDE PRÊMIO OK, ISSO DAQUI COM TADA CERTEZA É UM DOS MAIORES DESAVIOS PRA MIM PORQUE EU TENHO QUE ENFREMENTAR TUDO ISSO QUE TÁ AQUI AO MEU REDOR E EU JÁ TÔ FICANDO MALUCO, CONFESSO MAS EU NÃO VOU DESISTIR PORQUE TEM TROSENTOS GOZILLAS AQUI MUITO LOUCOS MANDANDO MUITO BAPO ATOMICO E SABE O QUE EU POSSO FAZER? ISSO AQUI Ó TCHAU GONZILLAS HA 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 TCHAU GONZILLAS HA 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 EU SOU O PODEROSO Memphis Mas Eu tenho 200 mil pontos de vida QUERO VER ALGUIM musicvinho derrotar senhoras Vocês NUNCA vão conseguir derrotar o boss MINUS zONES Gigante E EU PROMETO pra vocês QUE TODOS OCES VÃO CAIR Cada um de vocês irá cair E não adianta se esconder, senhor 190 mil pontos de vida ainda Contra um Minuzon Deus gigantesco, cara 140 mil pontos, galera Vocês já vão desistir, já? Vocês já vão desistir? Vamos, galera, bate no fera 180 mil pontos, galera, de vida Vamos O boss tá indo de arrasta Esse daqui é apenas o segundo desafio, galera O terceiro vai ser mais insano ainda Vambora, 50 mil pontos de vida Tô eliminando todo mundo que eu consigo Mas é muito difícil É muita gente, cara É muita gente Olha que loucura, cara Não dá, não dá Não dá pra lidar com isso O fera tá indo de arrasta 30 mil pontos de vida E se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like e compartilha E usa o nosso StarCode, que é FERABOOLS Aproveita e se inscreve no canal pra não perder nada Esse é o primeiro boss battle do Minuzon E ele já está indo deitar Meu Deus do céu, cara F Minuzon caiu Esse daqui é o último boss battle Godzilla Onde muitos deles vão tentar me derrotar Pela última vez Hahaha Será que eles vão conseguir detonar meu Minuzon Com um milhão de vida E uma velocidade absurda Qualquer um poderá cair pra mim Hahaha Nesse boss battle aqui Tá valendo todos os kaijus de kaiju universe Game pass Todos os kaijus game pass de kaiju universe Mais 100 mil gcels Boa sorte pra quem ganhou Hahaha Vamo bora Boss battle do Godzilla ultra rápido E vocês acharam que eu ia ficar só aqui? Olha só Eles tão vindo Tem que correr atrás de mim Hahaha Cês acham que eu vou ficar parado Esperando vocês me detonar? Rapaz, meu Tá fácil Vamo bora, Godzilla Destoróias O que for Vem pra cima E vocês acham que esse fera aqui não sabe nadar? Senhores Vocês temos que ter que montar estratégia Porque o Minuzon É o mais rápido do mundo Até na água Hahaha Meu Derrotem o boss Bora, senhores Detonem esse Godzilla Bora Cadê vocês detonando o Godzilla, mano? Minuzon Hahaha E aí, senhores Detrotem o Papai Noel Feliz Natal pra toda Alcateia Deus abençoe demais a vocês Hahaha Oh não Utilizem a regeneração E agora? Minha vida tá voltando? Não acredito que minha vida tá voltando Hahaha Vocês lutaram para nada, senhores Minha vida voltou apenas ao 100 A 1 milhão Hahaha E aí, senhores Já vão desistir? Explodam Termos Cadê os termos? Cadê os Godzilla de toquinha? Cadê os Godzilla última de presentinho no nariz? Uma rabada eu levei uns 3 Um ataque eu levei 2 Oba, fotômico! Tô pegando fogo, bicho Meu Deus Olha só minha vida Já estou com 800 mil Tá baixando Vou ajudar vocês Tô ajudando vocês ainda, viu? Cara, deve ser impossível isso daqui pra eles, né? Mas não é não, galera Dá pra derrotar sim, olha só Já foi metade da vida Do meu Godzilla Mais no zone, cara 400 mil pontos de vida E regenerando um pouquinho, né? Pra não ficar tão fácil pra galera Quem será que vai levar Todos os Game Pass desse evento aqui? Esse evento tá acontecendo Na minha comunidade Que tá aí nos comentários Beleza? Não perca essa oportunidade E vem com gente Minha vida tá quase acabando Não! Vou ter que usar do meu poder Vai regenerar a vida Regenera, pera! Vamos lá, galera! Bora! Tá quase acabando Minha vida tá quase zerando Faltam apenas 100 mil pontos São apenas 70 mil pontos Tá acabando, cara! O Boss Battle vai acabar Será que eles vão conseguir Finalmente derrotar O Fera Gigante? Será? Meu Deus! É isso, galera Eu acho que é isso O Boss será derrotado Vamos ver os últimos momentos do Boss Vamos ver os últimos momentos do Boss Adeus, Boss! Você cairá, infelizmente Meu Deus! Muito obrigado a você que assistiu o vídeo Até aqui Compartilhe ele Assiste os outros vídeos do canal Tem vídeo todo dia Às 10h15 da manhã E é isso aí, Okateia Assiste os vídeos aí na tela E até mais! Eu vou cair! Não! Tchau! Vá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri